É a nova geração da putaria, é a nova geração, nem preciso falar de novo né mano Se vier bater de frente vai tomar pirocadão Vai bum, vai bum, vai, vai bum, vai bum, vai bundão Vai, vai bum, 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 vai bundinha Desce com a bunda no chão, sobe roçando a xerequinha Vai bum, 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 vai bundão Desce com a bunda no chão, sobe roçando a xerequinha Desce com a bunda no chão, sobe roçando a xerequinha Desce, com a bunda no chão, sobe roçando a xerequinha Desce, 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 desce Com a bunda no chão, com a bunda no chão Sobe roçando, 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 roçando a xerequinha É o grave que bate, bate, a brisa que bate, bate E a bunda que bate, 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 bate É o grave que bate, bate, a brisa que bate, bate E a bunda que bate, 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 bate Essa é pras criminosas, essa aqui é pras malvadas O L.R. já mandou, essa é a parada Vem jogando a sua bunda em cima dos quebradas Vem jogando a sua bunda em cima dos quebradas Toma um doce, toma um ex, depois tu toma uma bala Pra fora lança e fuma maconha e no final senta na vara Toma doce, toma E aí, Vitinho Milgrau Satisfação menor tá como? Porra 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 Pra mim você é o mais pica danado